Fala Família Liga, Igor falando e dessa vez é diferente. O Bitcoin tá explodindo e hoje eu vou mostrar pra vocês fundamentos que deixam muito claro. Nós estamos vivendo uma continuação de ciclo de alta, dessa vez é diferente. Não estamos vivendo o mesmo momento que vivemos quando entramos no bear market de um encerramento de ciclo. Então assiste esse vídeo até o final pra você não perder nada, sem mais delongas. Vamos pro vídeo. Então sejam muito bem-vindos de volta e se você não é inscrito ainda aqui no canal, se inscreve e ativa a notificação pra você não perder nenhum vídeo assim que ele vai pro ar. Fora isso, entra lá no nosso grupo Telegram, lá a gente tem um contato direto com vocês. O link tá aqui na descrição e não deixe de conferir todos os benefícios que você tem ao assinar nosso clube de membros. O link também tá aqui na descrição, vem sem mais o herói do Liga Cripto. Mas vamos então agora pro vídeo porque você vai entender nesse vídeo por que dessa vez é diferente. Eu achei fundamentos que mostram claramente que estamos em uma continuação de ciclo de alta. Dessa vez é diferente. Não é igual aos finais de ciclo, tanto de 2013 como no de 2017. Então vamos começar mostrando um pouco do gráfico semanal do Bitcoin. Nós hoje, 9 horas da noite, vamos fechar essa vela no gráfico semanal. E é muito empolgante ver o Bitcoin voltando a patamares que ele não alcançava há muito tempo. Vocês podem ver que esse patamar de 51.700 no momento que eu tô gravando esse vídeo, a gente, pela última vez que estava por aqui, ela era lá pra primeira semana de maio. Então realmente é empolgante ver que o Bitcoin está voltando a alcançar patamares maiores de preço. Mas principalmente que nós já estamos indo pra primeira, segunda, terceira, quarta, quinta semana consecutiva do Bitcoin acima da média de 21 períodos no gráfico semanal. Isso é muito positivo porque como vocês sabem que eu já mostrei várias vezes aqui pra vocês, foi essa média que guiou a gente durante o ciclo de 2017 inteiro. O preço do Bitcoin subir e corrigir encontrando suporte nessa média de 21 períodos no gráfico semanal. Então foi ela que nos guiou. Mas o interessante é ver que uma vez que nós perdemos essa média de 21 períodos, o Bitcoin entrou no bear market. Só que vocês podem notar aqui que nesse momento, em fevereiro de 2018, o Bitcoin esboçou uma reação, chegou a fechar uma semana acima dessa média de 21 períodos, mas na semana seguinte logo entrou abaixo. Ou seja, o Bitcoin não conseguiu se manter acima da média móvel de 21 períodos. Ou seja, diferente do que está acontecendo agora, porque o Bitcoin já está indo mais uma vez pra quinta semana. Hoje, às 9 horas da noite, vai fechar essa vela no gráfico semanal. Então vai ser a quinta semana consecutiva com o Bitcoin, acima da média móvel de 21 períodos. Então, na minha visão, é muito claro, nós estamos vivendo uma continuação do ciclo de alta. Nós estamos vivendo uma continuação do ciclo de alta. Não encerramos ainda esse ciclo de alta. E esse é apenas mais um indício na minha visão que mostra isso. Mas não é isso que eu vim mostrar pra vocês nesse vídeo. Eu vim trazer fundamentos muito interessantes que mostram. Dessa vez, é diferente. Aqui a gente tem um fundamento chamado de Supply Shock Ratio em relação aos acumuladores de longo prazo. Nós sabemos que os acumuladores de longo prazo são figuras muito importantes nesse mercado. Porque eles são os que historicamente acumulam há muito tempo, primeiramente. Beleza. Segunda coisa. São eles, historicamente, que acumulam durante os bear markets e desfazem suas posições perto do topo do Bitcoin. Ou vão desfazendo as suas posições durante o ciclo de alta, toda aquela posição antiga e acumulada durante todo o inverno, todo o período de bear market. Por exemplo, vocês podem ver aqui que quando essa razão, então, referente aos acumuladores de longo prazo, ela está nessa caixa verde aqui, vocês podem notar que são excelentes momentos para você estar acumulando. Então, vocês podem notar que quando essa razão está nessa caixa verde, que é em relação aos acumuladores, vocês podem notar que aqui, por exemplo, era o fundo do bear market atual, quando o Bitcoin estava lá em 3 mil dólares no iniciozinho de 2019. Então, foi um excelente momento para se estar acumulando. Aqui também, nesse momento, vocês podem ver que foi julho de 2015. Julho de 2015, ou seja, também teria acumulado o Bitcoin muito barato. Foi dois anos antes do Bitcoin fazer o último ciclo de alta no ano de 2017. Então, você pode ver que essa razão é uma razão muito interessante, que mostra, então, em relação aos acumuladores de longo prazo. Só que está acontecendo uma coisa diferente do final do ciclo de 2017. Vocês podem notar que no final do ciclo de 2017, aqui a gente tem o topo do Bitcoin no ciclo de 2017. O Bitcoin aqui estava 20 mil dólares. E vocês podem ver muito claramente, o Bitcoin permaneceu aqui mais de um ano até alcançar essa faixa verde de novo. Então, vocês podem ver aqui o quê? No final de 2017, nós estávamos em dezembro de 2017, o Bitcoin, então, alcançou o seu topo final do ciclo de 2017. Beleza. Vocês podem notar que durante todo o 2017, as posições desses acumuladores, ou seja, essa razão, ela foi diminuindo. Então, o comportamento normal dentro do ciclo de alto, eles estão acumulando aqui, os compradores de longo prazo, e eles vão desfazendo sua posição até o final de 2017, até aqui próximo ao topo. E depois do topo do Bitcoin, vocês podem notar que essa linha verde, ela começa a subir de novo. Ou seja, a gente tem essa razão subindo de novo. Afinal de contas, os acumuladores, pouco a pouco, os acumuladores de longo prazo, voltam a comprar Bitcoin. E vocês podem notar que, do topo do Bitcoin, até aqui, esse momento em que essa razão volta para essa caixa verde, isso aqui deu mais de um ano. A gente esteve aqui no topo do Bitcoin em dezembro de 2017, e a gente entrou aqui nessa caixa verde no início de 2019. Ou seja, demorou mais de um ano para essa razão, que dá justamente o supply shock em relação aos acumuladores de longo prazo, voltar para essa caixa verde. Então, demoramos mais de um ano. Mas olhem o que está acontecendo agora. Nesse momento, a gente já tem essa razão, o quê? Entrando nessa caixa verde. Na verdade, esse estudo aqui foi feito na semana passada. Então, a gente tinha, no momento em que esse estudo saiu, um Bitcoin ali em 48, 47 mil. Ou seja, essa razão estava entrando na caixa verde, mostrando o quê? Que, diferente de 2017, que foi um final de ciclo, em que o Bitcoin ali demorou mais de um ano para essa razão voltar, isso aqui mostra o seguinte, basicamente, que em apenas três meses, essa razão já se encontra nessa caixa verde, mas falando uma linguagem mais entendível, mais popular. Isso significa que os acumuladores de longo prazo não estão vendendo os seus Bitcoins. Muito pelo contrário, eles estão acumulando. Diferente de um comportamento de final de ciclo. Então, dessa vez, é diferente. Não temos o encerramento de ciclo do Bitcoin. Nós temos uma continuação desse ciclo de alta. É o que eu venho batendo nessa tecla há muito tempo. Muita gente até fala mal, a gente viu comentários ali, quando o Bitcoin estava em 28 mil, 30 mil dólares, até bastante agressivos, mas nada como um dia após o outro. Agora, as pessoas já começam a considerar, pô, será que realmente está onde vai ter a continuação desse ciclo? Tudo é uma questão de estudo dos fundamentos e dos modelos dos ciclos do Bitcoin. E isso, eles sempre me mostraram. Sempre. Está gravado. Só vou estar nos meus vídeos. Eles sempre me apontaram essa continuação do ciclo de alta. Não sou o dono da verdade. É apenas uma questão de probabilidade. As probabilidades, para mim, sempre estão, estiveram e estão, muito altas que a gente tem essa continuação do ciclo de alta. E dia após dia, eu acho mais fundamentos e mais sinais que me mostram isso. Então, óbvio, tudo pode acontecer nesse mercado. Sempre. Mas as probabilidades para a continuação desse ciclo de alta, para mim, são muito claras. Muito. Desde 30 mil dólares, desde a queda agressiva, isso, para mim, é apenas um ciclo de um topo duplo. Um ciclo muito similar ao que a gente já viveu em 2013. Não é nem algo novo. Se a gente estivesse vivendo hoje, 2013, eu até falaria, meu Deus, isso nunca aconteceu antes. Mas não, já aconteceu. Baixa você abrir seu gráfico e olhar. 2013 já aconteceu. Então, não é nem uma novidade. É um comportamento, é um ciclo que a gente já viu muito semelhante. Mas vamos, então, continuar, porque aqui eu tenho mais um fundamento que dá confluência com esse estudo. Eu tenho mais um fundamento que mostra claramente o seguinte. Aqui a gente tem o preço do Bitcoin em preto. E aqui em verde, a gente tem a quantidade de oferta que está na mão justamente de quem? Dos holders. E a gente pode notar aqui muito claramente, pode aqui notar também de uma forma muito clara, que desde 2019, então aqui, desde esse bear market, que foi lá em 3 mil dólares, as carteiras, ou seja, a oferta que está sendo segurada pelos holders, ela só cresce. Óbvio, se você olhar de uma forma macro, não adianta você entrar aqui, o que os holders estão fazendo na semana X, na hora tal. Não, eu estou aqui com a visão macro, olhando o macro. Aqui a gente tem um Bitcoin desde 2013 até 2021. E vocês podem notar muito claramente, os holders estão acumulando desde 2019, desde o bear market. A gente não teve, de certa forma, até mesmo uma realização de lucro significativa dos holders, como a gente teve no topo de 2017. Vocês podem notar aqui claramente, que nesse momento aqui, por exemplo, que era mais ou menos o bear market, que a gente viveu no último ciclo, ou seja, aqui 2015, vocês podem notar que a gente tem um pico aqui dessa oferta segurada pelos holders, e eles vão realizando lucro ao longo de todo o processo. A gente tem aqui no pico de 2017, então, uma quantidade de Bitcoins segurados por esse holder bem menor, por esses holders bem menor que a gente tinha lá no bear market. E o que a gente está vendo agora é até mesmo diferente. Eu venho falando isso, os fundamentos do ciclo de 2021 estão mais fortes do que o do ciclo de 2017. Durante 2017, a gente viu algo como esse, por exemplo, a gente viu os holders realizando ao longo de todo o percurso, diferente do que está acontecendo agora. Mesmo com a queda para 30 mil dólares, holders continuam a acumular. Eles continuam a sua acumulação. E isso não aconteceu em 2017. Não aconteceu. Então, fundamentalmente, nós estamos mais fortes que 2017. Esse fundamento aqui dá confluência com esse aqui, que é em relação ao supply shock dos compradores de longo prazo, mas principalmente mostra que é um comportamento diferente. E é muito plausível que seja um comportamento diferente. Sabe por quê? Porque agora, cada vez mais, as pessoas e as grandes players, as instituições, e até mesmo governos, até mesmo governos, eles já entenderam, a gente tem uma inflação, a gente tem uma moeda, a gente tem um dólar, a gente tem real, que só desvaloriza o seu real. A única certeza do seu real, do seu dólar, é que ele vai valer menos daqui a 4 ou 8 anos. Essa é a única certeza. Sabe por quê? Porque ele vai se desvalorizar. Sabe por quê? Porque a impressora está ligada. Estão imprimindo dinheiro e não vão parar de imprimir. Não vão parar de imprimir. Então, assim, o seu real, o seu dólar, só vão desvalorizar. Então, as empresas já entenderam isso. Então, as pessoas, os holders, as pessoas que já entenderam isso, que estão nesse mercado há muito tempo, elas já entenderam que o jogo aqui é você ter mais Bitcoin e não você ter mais dólar. Então, não interessa as variações pequenas do Bitcoin. Aqui, você está para ter mais Bitcoin e não para ter mais dólar. Diferente até no ciclo de 2017, eu arrisco dizer isso. No ciclo de 2017, as pessoas estavam para ter mais dólar. Eu estou no Bitcoin porque eu quero mais dólar. Agora, eu estou no Bitcoin porque eu quero mais Bitcoin. Então, você pode ter certeza disso. É óbvio que eu, holders, empresas, players relevantes, eles vão, óbvio, realizar parte desses lucros. Mas, você pode também ter certeza que, por exemplo, que eu, o meu objetivo de realização de lucro, aonde eu entenda que está se aproximando um topo, quando eu entenda que está se aproximando um topo, quando eu for realizar parte dos meus lucros com Bitcoin, você pode ter certeza que eu estou realizando isso. Não é para usar esse dinheiro, não é para pegar esse lucro. agora eu vou usar, eu vou ficar viajando para sempre. Não, eu não vou fazer isso. Sabe por que eu estou realizando esse lucro? Eu estou realizando esse lucro porque eu acredito que com os meus estudos, com os estudos disponíveis que eu mostro para vocês aqui no canal, eu acredito que eu vou realizar esse lucro porque o Bitcoin, eu vou conseguir comprá-lo muito mais barato durante o bear market do próximo ciclo, que na minha visão, vai acontecer de novo. Então eu vou realizar lucro nesse ciclo de alta com a intenção de conseguir comprar mais Bitcoins com o mesmo dinheiro e não porque eu quero dólar e real. Essa é a mentalidade correta, essa é a mentalidade das pessoas e esses fundamentos só deixam isso mais claro. Você pode ver aqui também que a gente tem um fundamento em relação justamente à posição dos holders no geral e se agora, se a gente der uma visão mais micro, aqui a gente tem uma visão mais macro. Então vamos dar um zoom, vamos dar uma visão mais micro e entender o que os holders estão fazendo. É plausível ver que sim, durante um ciclo de alta os holders começam a realizar parte do seu Bitcoin. Essas barras vermelhas mostram isso, mostra que a posição dos holders na média diminuiu durante esse ciclo de alta, especialmente em 2021 de uma forma micro, mais uma vez, não confunda com isso, aqui a gente tem olhando de uma forma macro, mas agora, dando um zoom, olhando de uma forma micro, vocês podem ver que durante 2021 a gente teve ali na média vários e vários dias durante todo esse período aqui que essas barras vermelhas significa que os holders na média estão realizando parte dos seus Bitcoins. Parte, tá bom? Só que, depois dessa queda expressiva que a gente teve de 60 para 30 mil dólares, vocês podem notar que essas barras voltaram a ficar verde, ou seja, os holders, eles estão, pouco a pouco, voltando a acumular na média e, principalmente, vocês podem ver aqui que quando a gente teve esse rali do Bitcoin de 30 para 45, 48, a gente teve mais alguns dias em que holders na média venderam seus Bitcoins. Só que agora essas barras voltaram a ficar verdes, ou seja, na média os holders voltaram a acumular e a gente teve até mesmo um pico aqui dessa barra verde, vocês podem ver aqui, que é uma barra muito significativa, ou seja, os holders estão acumulando, estão acumulando muito e o fato dessas barras voltarem a ter ficado verde só mostra que não foi aquele rali aonde os holders aproveitam para vender seus últimos Bitcoins porque a gente vai entrar num bear market, não foi isso que aconteceu. a gente teve barras vermelhas aqui quando o Bitcoin deu esse rali de 30 para 45, 48, só que já voltamos a ficar verde de novo. Então não é um comportamento que se estendeu, não é um comportamento de final de ciclo. Então por isso, entenda, na minha opinião, eu falo isso desde que o Bitcoin caiu de 60 para 30 porque eu não olho a curto prazo, eu olho a longo prazo e os modelos de ciclo, entra na minha playlist de ciclo agora, entra lá, ciclos do Bitcoin, uma playlist aqui nesse canal, eu mostro todos os modelos que eu utilizo que servem de tomada de decisão para mim em relação a períodos de acumular, períodos de realização de lucro, que servem principalmente para mim em relação a ver o estágio que nós estamos nesse ciclo. E todos os modelos me apontam, nós não alcançamos o topo final desse ciclo de alta do Bitcoin, são os que os modelos me apontam, modelos validados, modelos que apontaram o topo final do Bitcoin tanto em 2013 como em 2017. Então, se a história é algum indicativo, se a história serve de referência para a gente, nós ainda não vimos o topo final do Bitcoin nesse ciclo de alta. São isso que esses modelos me mostram e os fundamentos dão confluência com esses modelos, porque agora a gente tem holders comprando, por exemplo, agora a gente tem evasão das exchanges, por exemplo, Bitcoin sendo o que? Tirados das exchanges, então os fundamentos estão muito fortes, os modelos são muito claros para mim, então para mim é uma questão de paciência e tempo. É óbvio que infelizmente a maioria das pessoas quer as coisas rápido, ele compra Bitcoin, ele quer que suba amanhã mil por cento, infelizmente as coisas não funcionam assim. Nesse mercado, vem esses pacientes, nós vamos estar aqui com vocês sempre e o que está acontecendo agora, para mim, vamos lá dar mais uma vez, vamos dar uma olhada como é que está o Bitcoin agora, 51.600, isso aqui para mim não é nenhuma novidade, eu espero que o Bitcoin faça isso, eu não estou nem um pouco surpreso com essa recuperação do Bitcoin, você que acumulou durante todo esse período aqui com o Bitcoin a 30 mil dólares, você agora já está muito bem e eu inclusive fiz vários vídeos apontando, vídeos da playlist dos ciclos do Bitcoin, modelos que mostraram que esse momento aqui foi um momento que o Bitcoin ficou extremamente desvalorizado, você nunca antes teve uma oportunidade de comprar Bitcoin tão barato dentro de um ciclo de alta como nesse momento aqui com o Bitcoin a 30 mil dólares, eu mostrei, está gravado, é só abrir meu vídeo, esse momento aqui foi o momento mais barato da história que você conseguiu comprar Bitcoin dentro de um ciclo de alta, ciclos de alta geralmente não apresentam esse comportamento aqui, essas oportunidades de você comprar Bitcoin tão barato para uma continuação de ciclo, então é tudo uma questão de paciência, estudo e estratégia, tenham calma, estudem, que no final você vai ser vitorioso também nesse mercado, então nada como um dia após o outro, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, quando eu vi o preço do Bitcoin disparando, eu não pude deixar de vir gravar um vídeo para vocês, então peço seu like, peço para você ativar a notificação para você não perder nenhum vídeo, assim que a gente solta ele, assim que ele vai para o ar, peço também para você entrar aqui no nosso grupo do Telegram, lá a gente tem um contato direto com vocês, o link está na descrição, e para você cogitar se inscrever no nosso clube de membros, dá uma olhada, o link está aqui na descrição, a gente tem inúmeros benefícios, dá uma olhada nos benefícios e cogite, tá bom? Por fim, eu queria dizer, não sou conselheiro financeiro, nada que eu falo aqui é um conselho financeiro e nem estou aqui para fazer você gostar de Bitcoin, com certeza eu não estou aqui para fazer você gostar de Bitcoin, sabe por quê? Porque se você não gosta de Bitcoin, depois de tudo isso que eu falei, para mim é muito claro, o azar é seu e não meu, tenham todos um ótimo final de semana e até amanhã.